Boa noite, estamos começando mais uma live do IARGS. Hoje teremos um tema sobre as mulheres, fortalecimento da mulher em tempos de pandemia, com a doutora Beatriz Perufo, que deve estar ingressando daqui a pouquinho. Boa noite, Terezinha, boa noite, Gisele, boa noite, doutora Sulamita, boa noite a todos que estão ingressando. Como sempre, a diretoria do IARGS, por sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes dessa live e agradece a doutora Beatriz Perufo, que vai nos brindar com o seu discurso hoje. Boa noite, doutora Carolina, boa noite, Lili, boa noite, doutora Beatriz. Vamos convidá-la aqui a participar. E vamos deixar a doutora entrar e aí eu leio o currículo dela. Obrigada, doutora Carol. Boa noite, doutora, tudo bem? Olá! Eu tive só um probleminha, esse fim de semana um torcicolo horrível, eu tô de coleirinha, mas pra parecer mais bonitinha no vídeo, tirei agora. Tem que me comportar, né, doutora Beatriz? Cuide da saúde, com certeza. E é difícil, né? A gente passa fazendo coisa diferente agora, ou vendo muita TV, ou na frente do computador, ah, é difícil. Bom, vou ler o seu currículo, vamos começar então. A doutora Beatriz Perufo é fundadora da rede Mulheres Mais Felizes, conselheira federal da UAB, foi presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada da UAB, do Rio Grande do Sul, é membro da CMA da Comissão da Mulher Advogada, membro da Comissão Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, da CONCAD Mulher, e coordenadora do Comitê Nacional dos Direitos da Mulher da Business Professional Woman Brasil. Tá certo? Isso! Então, só lembrando, doutora, que a gente tá, o IARB está com toda uma programação especial durante a pandemia, no site, no blog, no Instagram, no Facebook. Tem vídeo-palestra dos grupos de estudos de direito de família e temas atuais de direito. E do grupo de estudos de direito tributário, agora temos live, todas as quartas, não, de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras ao meio-dia. E temos também artigos, comentários sobre o livro, dos 93 anos do Instituto, muitas novidades para nos adaptarmos a estes novos tempos, né? E o que a gente pode fazer, então, para as mulheres se fortalecerem um pouquinho mais, doutora, nessa pandemia? Antes de mais nada, Ana Amélia, eu quero é te agradecer, agradecer o convite à doutora Sulamita, que é minha mentora, minha madrinha na ordem, porque realmente é uma mulher visionária, líder, e que nós devemos, sim, seguir os passos dela, com certeza. Então, eu quero deixar o meu abraço de muito, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, com todas as pessoas que estão entrando na live. Muito, muito obrigada. Fico muito feliz. A gente tem que registrar antes isso, com certeza, né? Até porque, como associada do IARGS, por favor, participem de toda a programação. Esqueci de falar da parte. Ai, que... Meu Deus, né? Tenho que incentivar realmente e participem, porque é uma instituição que realmente nos representa. Então, é muito importante. Bom, vamos falar sobre mulheres, o fortalecimento das mulheres. Este é um tema muito importante, que vem pautando a minha vida já há muitos anos. É importante colocar isso, porque pensam, ah, mas por que a Beatriz fala sobre este assunto? Eu trabalho com mulheres a minha vida inteira. Iniciei em 14 anos a trabalhar. Eu era bailarina, então eu dava aula numa academia para mulheres. Eu iniciei lá nos meus 14 anos. Então, comecei tudo muito cedo na minha vida. E este assunto, quando a gente fala sobre fortalecimento, não tem como a gente entrar no assunto da prevenção e do combate da violência contra a mulher. E falar sobre pandemia, neste período de pandemia, onde as famílias estão reclusas, ou deveriam estar reclusas, dependendo de qual que estão aderindo a esses cuidados todos, as mulheres estão muito vulneráveis, porque elas acabam, acaba resultando, num dia a dia, presas num ambiente agressor. Então, é diferente de uma mulher que está convivendo muito bem com a família, numa família, vamos colocar entre aspas, normal, onde deveria ser normal, do que uma mulher que convive num ambiente agressor. Aí é muito triste, Anamélia. Aí é complicado, porque a gente está dizendo para essa mulher, ó, este é o único lugar que tu tens para viver. Não! Nós temos uma rede de proteção às mulheres. A nível estadual, a nível nacional, nós temos que realmente buscar essas alternativas, fortalecer esta mulher para que ela saia deste ambiente agressor. Porque sim, ela merece. Sim, todas nós merecemos viver num ambiente saudável. Eu acho que a gente tem que começar falando sobre isso. Ter uma vida melhor, buscar uma vida melhor, melhores condições. E para tudo, a gente tem que lutar, né, doutora? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto, né? Como tudo. Exato. E a gente tem que deixar claro também, Anamélia, que os homens têm um papel importantíssimo nessa campanha de prevenção e combate à violência contra a mulher, exatamente porque são reforchis, é um trabalho conjunto de apoio, de realmente incentivo a este fortalecimento. porque no momento que a convivência com uma mulher fortalecida também melhora todos os ambientes, as relações melhoram, então, e o fortalecimento se dá, eu humildemente entendo que o conhecimento e o aumento da autoestima são fundamentais para este fortalecimento. Então, nós precisamos, sim, que esta mulher tenha um conhecimento forte, então está aqui o trabalho do IARGS, da Ordem, não é verdade? Que a escola superior de advocacia também, que fortalece, vamos falar aqui de advogadas, mas também de outras mulheres, todas as mulheres que têm acesso, exatamente. Não tem distinção, todas somos iguais. Exatamente, então o conhecimento, ele fortalece e liberta. esse que é o canal muito importante. E o aumento da autoestima, então, nem se fala, com certeza, porque num ambiente agressor, vai colocando a mulher cada vez mais para baixo. Mais para baixo. Então, temos que sim fazer esse trabalho, que eu acho que é muito importante e depende de cada um de nós. E também o fortalecimento desta rede de proteção. Também isso é importante, que fazem parte desta rede várias instituições. Então, não é só a polícia militar, a polícia civil, não é isso, não, a OAD também está lá, o Ministério Público, tem várias, a Prefeitura Municipal em função da própria, hoje não é secretaria, hoje é departamento, né, de políticas públicas para mulheres, na Secretaria de Direitos Humanos. Então, nós temos que colocar isso tudo, porque é importante, sim, o fortalecimento da rede de proteção. Para que, quando acontecer um caso de violência contra a mulher, essa mulher tenha para onde ir. Há uma casa, abrigo, há um socorro, é importante. E agora, essa campanha do CNJ está fantástica, do X na mão com o batom dessa mulher indo numa farmácia e pedindo socorro. socorro. Isso é fantástico. Também, né, mas essa do CNJ é o X na mão com o batom que a mulher simplesmente apresenta, mostra a mão com um X feito de batom mesmo. Sim. E aí, ela tem este socorro. Só mostra, sim. Exatamente, ela vai ser socorrida. Então, isso é muito importante, essa união, né? Olha, tem vários recados aqui para a senhora, vamos ver. Ai, que amados, eu estou sem óculos, deixa eu botar meu óculos. Ah, coloca os óculos, nós não enxergamos. Justamente, além do sistema criminal, o sistema de proteção deve ser fortalecido. Vamos ver aqui. Maria, Emileonor, eu não sei o nome certinho. Maria Leonor. Maria Leonor, parabéns, querida Beatriz, grande liderança da advocacia feminina. Que amada. Tinha colocado, atenção psicossocial é fundamental. Vamos voltar aqui um pouquinho. Doutora Carla, parabéns pelo excelente trabalho, doutora Beatriz. Áurea, boa noite, querida Bia, abração grande. Que amada, as minhas amigas, né? Vi aqui a Lu Mortari. Sim. A Lu Mortari é de Santa Catarina. Olha que amada. Sim. Fantástico. Doutora Cláudia Prudencioso, Beatriz, sua linda, sou sua fã. Ó, imagina a Cláudia é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Então, bastante gente participando, a doutora Adelma e Bias, boa noite, doutora Adelma. Ó, que amada. A Isolda, deixa eu ver quem mais, tá? O doutor Roberto Marrone, agora eu tô vendo aqui também participando conosco, a doutora Sulamita, a Gisele, acho que é isso aí. Vamos adiante, então. Ah, eu fico tão feliz, vejo aqui minhas filhas entrando também. Isso é fantástico, não é verdade? Família é tudo. Apoiado sempre, tudo bem? Boa noite. É fantástico, sim, todo mundo tem que assistir e comentar e nos ajudar a levar adiante, porque a gente tem muito assunto, né? Nossa, eu estou vendo várias aqui, amigas, colegas da própria comissão da mulher advogada, passo fundo, espumoso, olha que bacana, ah, eu fico tão feliz, tão feliz, não imagino o quanto. Que bom, que bom. Doutora, essa reforchinha, uma fundação, como é que funciona isso? Porque eu vi a propaganda agora, um pouquinho, que tu falas. Reforchi, nós temos um comitê estadual, que é um movimento, o Reforchi é a nível nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul, existe no estado. Nós temos um comitê que é impulsor do movimento Reforchi, tá? E ele é constituído de várias entidades, instituições, pessoas físicas também participam deste movimento, a OAB aderiu a este movimento na gestão passada ainda, então é muito importante aonde os homens registram este apoio às mulheres. Sim. Então, é muito importante mesmo. É uma reeducação para os homens, né? Que eles têm que apoiar. Exatamente, exatamente. Porque, Anamélia, o que que acontece? Todos nós nascemos e fomos educados para sermos machistas na atual, a nossa sociedade isso é cultural, nós estamos falando de um machismo estrutural, cultural, nós temos que ressignificar isso tudo, nós temos que realmente trabalhar para mudar estes valores, onde, na própria Constituição Federal, está ali escrito determinada a igualdade, igualdade. Então, não há mais esse espaço da época dos 1900, onde as mulheres eram totalmente submissas. Hoje, sim, nós temos um, vamos colocar assim, o direito a esta igualdade, mas a igualdade de direitos e de oportunidades também. Então, aí é que pega. Aí é que é mais difícil, né? Os direitos estão na lei. Fazer valer eles é que é mais complicado, né? E lembrando que historicamente as mulheres passavam da guarda dos pais para os maridos, né? Elas não tinham nem o direito. Claro! Mas é só pensar, é só pensar numa cerimônia de casamento. Exato. Onde o pai leva a filha e entrega ela para o marido. Gente! Está dizendo que essa mulher não pode nem sequer casar sozinha por vontade própria. Não pode decidir nada. Não decide nada. Não! É absurdo! Mas o que é isso? A gente volta para uma questão cultural. Que foi assim. Hoje nós vemos casamentos totalmente diferentes. Com a benção dos pais também, da mesma forma, não estamos tirando mérito da família, muito pelo contrário. Nós precisamos deste apoio familiar, sim, para construir novas relações. agora, a relação não precisa ter este encaminhar do pai para entregar para a mãe. Tinha até, inclusive, uma fala. Quem aqui entrega esta mulher? E daí o pai dizia, eu, fulano, af, que santa, não dá. É algo muito doido isso, a gente imagina. Exato, não. Hoje nós temos um trabalho muito grande exatamente para trabalhar com a equidade, onde nós tratamos as pessoas de forma não mais iguais, e sim de forma desigual, não é verdade? Mostrando, ah, o que esta pessoa tem de diferente. Então, nós temos que trabalhar com as diferenças. ter o respeito a essas diferenças. Isso é fundamental para que a gente possa alcançar essa igualdade, essa equidade. Daí sim, com certeza. Tratar-se de forma igual, né? Mas é aquela coisa assim, o que a gente tem que pensar, Ana Amélia? Se eu não gosto de comer moranguinhos, por que eu tenho que comer moranguinhos? Por quê? Porque tu gosta? Não. Então, nós somos diferentes, homens e mulheres, nós temos, nós temos várias diferenças, mas essas diferenças têm que ser respeitadas para que a gente possa realmente alcançar essa equidade, essa igualdade real, né? Até aqui, eu anotei aqui para a gente não esquecer que são os mesmos direitos, deveres, oportunidades e privilégios. Os homens têm vários privilégios que nós, mulheres, não temos. Não temos. Não temos. E é difícil. É muito complicado. A gente não tem mesmo. E em todos os ambientes, né? Em todos os âmbitos, social, cultural, econômico e profissional. A gente não está falando só de um pro ar, não só profissional, não. Em todos os ambientes. E nós vemos isso principalmente agora na pandemia, onde as mulheres, elas já, também, por essa questão social, deixa eu buscar aqui o que eu anotei para não esquecer, para lembrar. Um índice, olha só que coisa doida, em média, em horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos, as mulheres gastam 95 a mais do tempo do que os homens. Você já imaginaste isso? Então, assim, e agora com a pandemia, o que aconteceu? Eu vivo isso. A gente vive isso. Claro. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, nós estamos em home office, trabalhando em casa, eu tenho o privilégio de ter minhas filhas adultas, então, ok, já passei por essa fase, mas nós temos que agir com empatia, imaginar como é que estão trabalhando as mulheres com filhos pequenos, como é que elas estão dando conta real agora, efetiva, por quê? Porque elas são profissionais, elas precisam trabalhar, tem a casa, comida, é roupa, é limpeza, são filhos, e aí a gente encontra alguns homens, graças a Deus, que realmente participam dessas atividades todas, então, a eles, eu não tenho que agradecer, porque realmente isso é parceria, casamento é parceria, não é só nas coisas boas, são boas e ruins. E aí, Ana Amélia, me disseram assim, ah, mas Beatriz, tens que ver que ele me ajuda, ele lava a louça, lava a louça não é nada, lava a louça é simples, ele limpa o banheiro, ele lava o banheiro, aí realmente isso é parceria, aí é que nós estamos falando em igualdade de direitos e oportunidades. Divisão das tarefas, né? Tem que começar em casa, tem que começar direto, em todas as atividades. Aí sim, nós estamos falando de um debate de igualdades, de oportunidades. Nós não queremos que os homens passem a fazer todo o trabalho da casa, nós não queremos é fazer todo o trabalho da casa. Se alguma mulher que está aqui nos ouvindo, que ela deseja e quer fazer isso, ok, nós estamos num momento de escolhas, que nós podemos sim escolher o que queremos fazer. então que fique muito claro aqui que não está errado ser dona de casa e sim estar certo escolher. Então, se ela está escolhendo ser dona de casa, tudo de bom. Agora, se a opção dela é trabalhar fora, entre aspas, também, né? Trabalhar. Ter um trabalho e ainda ter que fazer todas as atividades domésticas, aí já não é mais assim. Aí nós, o fortalecimento feminino passa também por aí. Precisa ter essa parceria dentro de casa. Trabalho, cansaço. Exatamente. É um esgotamento, não dá. E eu acho que eles poderiam fazer muito melhor do que a gente. Vai fazer. Depende também, tem mulheres que também são fortes fisicamente. Agora, o que que acontece? É nessas diferenças que é importante o melhor de cada um num relacionamento se colocar pra que este relacionamento melhore. então, se eu tenho uma habilidade maior em cozinhar, que pode ser o homem ou a mulher, não importa, então, esta pessoa é que vai cozinhar. A habilidade é melhor na limpeza? Ok. Tem gente que gosta. Então, nós temos que respeitar essas diferenças, não é, Ana Nélia? E tem gente que gosta daquela maneira que quer, então, tem que fazer ela, não adianta o outro fazer que tu não vai gostar. Ah, e tem outra questão também que é importante a gente comentar, que daí já ouvi isso de mulheres que dizem assim, ah, mas tem que ver que eu acabo fazendo esse trabalho porque ele não sabe. Isso. Daí eu olho pra essa mulher e pergunto, mas que idade ele tem? Não é verdade? Que idade ele tem pra ele não saber? Não existe isso. Então, se eu fizer sempre qualquer atividade que eu sempre fizer porque o outro não faz porque não sabe, às vezes eu não estou permitindo que ele faça também. Não abre o espaço. Então, nós temos que, tem que ter essa questão também da gente, agora é um momento de reflexão. Na nossa cabeça do fim, né? Exatamente, porque senão não adianta eu ficar dizendo, ah, ele não faz nada. Mas daí, eu também estou deixando. Porque o que que acontece entrando nesse assunto é a mesma coisa num cargo de poder. Tem muitos homens que acabam ficando, permanecendo neste cargo de poder. Por quê? Porque, ah, é cultural também. Então, sempre foi assim. Então, o que que nós vemos? Nós vemos uma mulher, a doutora Sulamita, que é uma mulher visionária, como falei, que é líder. Então, que realmente está num cargo de poder, presidente do IARCS, que é fantástico, por isso que disse, que ela é exemplo para nós. Enquanto, quantas instituições têm apenas homens? Ah, é vida inteira, o tempo inteiro da instituição são homens liderando. É certo ou errado? Eu não estou entrando neste mérito. Eu estou entrando no mérito só de que hoje as mulheres também podem assumir esses cargos de poder. É nesse sentido, não é? Mas tem essa chance, né? Existe essa possibilidade. verdade. Então, alguns homens a gente precisa pedir licença, né? Para entrar e sentar naquela cadeira. Outros, a gente precisa dar uma sacudidinha na cadeira. Porque a questão... Nós também ouvimos essa questão, assim, ah, mas tem que ver se essa mulher é competente ou não para o cargo. a questão aqui, nós estamos falando é de igualdade de oportunidade. As mulheres, elas estudam muito, são muito competentes, tem muitas mulheres que têm, sim, capacidade e competência para assumir esses cargos. O que, às vezes, só precisa é da oportunidade. Mais nada. é verdade. Eu acho que as mulheres são muito mais estudiosas que os homens, me parece, assim. Pelo menos é o que nós vemos a nível de ESA da Escola Superior de Advocacia. A quantidade de mulheres advogadas que estudam, que participam dos cursos é muito maior. Exatamente. Acho que isso também é uma questão que elas foram aprendendo, que tem que buscar o conhecimento, se qualificar para terem maiores chances de ocupar as posições, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. É uma coisa que eu penso, que eu enxergo dessa maneira. Então, é tudo uma questão de aprendizado, de ir mudando, que não são coisas muito fáceis no dia a dia da gente fazer, mas que a gente mesmo tem que tentar, tem que tentar e tentando até conseguir mudar aqui no livro. Essa tua fala é muito importante, Ana Amélia, porque o que que acontece? Como nós fomos educadas também, nós mulheres, para sermos machistas, que é aquela situação que, ah, o pai é servido primeiro, depois os filhos e por último a mãe, isso é histórico, não é só em filme, não. Quantas famílias foram educadas desta forma e algumas ainda são. O que que acontece? Nós temos que alterar isso, nós temos que mostrar que é diferente hoje com o nosso exemplo. Então, essa ressignificação é muito delicada, não é mais o momento, Ana Amélia, de brigarmos com os homens, muito pelo contrário. Hoje, o momento é de trabalharmos juntos, é exatamente de parceria, de união, é nesse sentido que eu vejo homens e mulheres juntos. Juntos, eu também acho, não é brigar, muito pelo contrário, não. A coisa não é, realmente é, vai conversando, vai se organizando, eu estou falando isso dentro de casa, assim mesmo, com teu marido, com teu companheiro, e tudo vai se ajeitando, que não são coisas muito simples, mas são coisas do dia a dia que a gente tem que e se diz uma amiga passear. E são coisas... Pai, deixei a criança com o pai sozinho, botou uma roupa toda e eu achei ótimo que ele ainda botou uma roupa e levou a passear, não reclama, sabe? Claro, não é só... Tem certas coisas que nós mesmo aprendemos, nós não nascemos sabendo. Ele tentou e fez, vai melhorando, daqui a pouco ele vai sabendo, vai a roupa e tal, acho que tem que deixar fazer, né? Como tu já falou. tem que deixar fazer. Exatamente. E aí é que está, é mais do que deixar, aí é que está essa mudança, não sou eu que vou deixar meu marido, meu companheiro fazer, é ele que tem que fazer. Nós temos, tem que trabalhar juntos. tem que se habilitar também. Adorei, a Lu escreveu aqui uma mudança estrutural, é exatamente isso que precisa. Isso. É exatamente isso, Lúcia, é essa mudança estrutural que tem que acontecer. E a SPAS, o evento, que você já falou, botou bem nisso, Bia, temos que permitir que o marido nos ajude também nas tarefas de casa. Serviu a cara, força. Não, e outra, e ainda é essa palavra do ajuda, que a gente também tem que mudar essa ressignificação também dessa palavra. Porque a casa é dos dois. Porque o que nós vemos? E isso nós vemos no mundo jurídico, como advogados, como juízes, como promotores, vemos isso muito que no momento da separação, alguns e eu diria até grande quantidade de homens dizem, ah, não, mas a casa é minha. Fui eu que fiz, porque ela não fazia nada, ela não contribuiu. E aí? Então, a casa que esta mulher limpou uma vida inteira, não é dela. Daí, neste momento, não é dela. Então, nós temos que também mudar isso, essa palavra ajuda, também temos que mudar, não é ajuda, a casa é dos dois. Então, se a casa é dos dois, o relacionamento é dos dois, os filhos são dos dois, se tiverem filhos, a responsabilidade é dos dois. Aí funciona. Falo dois, homens não, pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, pode ser homem e mulher. Eu estou falando do casal, o casal tem que trabalhar exatamente em parceria, aí funciona. Exatamente, porque a gente até pensa assim, um casal mesmo, o sexo bom, mas de qualquer forma vai ter a divisão das tarefas, não interessa, né? Exatamente. As pessoas em casa são as mesmas, né? As disputas, as... Olha, tu jogou a roupa no chão, isso todo mundo faz, não é? Não é só porque só homem ou só mulher, ou é um homem e uma mulher convivendo. Pode ser, eu acho que é igual, na minha cabeça é igual. Ai, achei lindo aqui que a Denise está colocando, é preciso uma cultura de paz para poder construir a igualdade, com certeza, isso em todos os ambientes, dentro de casa, no ambiente profissional, mesma coisa, Denise, está perfeito. Olha, temos mais recadinhos aqui, a Rochelle coloca, que se trata de aceitar a ajuda da maneira que vem, às vezes, queremos controlar tudo e fazer do nosso jeito, é, também, é, é, porque muitas mulheres acham que só elas é que sabem fazer. Sim, a Maria Leonora, aqui em casa, a revolução foi pacífica e persistente, muito bem, a Maria Leonora. É mentir que eles façam do jeito deles também. E a Denise botou, exato, não é ajuda, é dever do casal. Vamos ver, a Patrícia, e as tarefas... Ai, adorei a Patrícia. Ó, o planejamento do dia seguinte, rotina de mercado, filhos, isso cansa muito, Patrícia. Perfeito, Pati. Ai, eu tenho que mandar beijo para todas, as minhas amigas todas aqui, que lindas. A Patrícia de Frederico Westphalen, olha só que bárbaro. A Maria Leonora botou, as obrigações são recíprocas nas tarefas domésticas. E a May botou, isso aí, Bia, é preciso uma mudança da educação, pois o machismo estrutural não só nos sobrecarrega, mas substancialmente causa muita violência de gênero. E tem razão. É exatamente isso. A gente não, acaba não percebendo que nós estamos neste machismo estrutural. Ele é tão... Como é que eu posso... É maior. Por quê? Porque nós convivemos sempre neste ambiente e acabamos... Muitas mulheres acabam achando que isso é normal. Que é esse que é o problema maior. Nós temos que nos dar conta que respeito é necessário. Que nós precisamos, sim, ser respeitadas. Então, num menor sinal... E às vezes as mulheres acabam não percebendo ou confundindo esse... Como é que eu posso chamar? Essa atenção, esse cuidado, já desde o namoro. Ah, me avisa quando chega em casa. Ah, não sai com esta roupa. Tá chamando muita atenção. Pra que que tu tá tão maquiada? Não precisa. Tu é uma mulher tão bonita. Não pinta as linhas de vermelho. Eu não gosto. Claro. Olha as minhas. Eu não consegui passear as minhas a semana. E aí, tem várias mulheres que acabam achando que os ciúmes que este cuidado, que não é cuidado, que isto é controle, é confundido tudo isso. Então, ela acha que ah, ele me ama, olha só como ele tá me cuidando. E não, não tem nada a ver com cuidado, tem a ver com controle. Então, nós temos que cuidar exatamente desde o princípio, desde o namoro. como que está acontecendo? Essa relação é respeitosa? Tem respeito? Respeito ao quê? As minhas escolhas. Se eu quero usar... Aham. Daí, eu achei tão interessante uma frase que eu ouvi. Agora, eu não vou saber lembrar, não vou saber dizer ela, mas o objetivo dela era queres, gosta tanto assim de cabelo comprido, então use. por que que eu tenho que usar cabelo comprido se tu, só pra te agradar? Não, se tu gosta, usa, deixa o teu cabelo crescer. É mais ou menos isso, não é? Ou então, ah, tá mais gorda, tá mais magra, já me conheceu assim, eu sou assim. É uma coisa... Não, e mais do que isso, Ana Amélia, a mulher tem que ter a liberdade de escolha de como ela quer viver. Então, se ela quer ser mais gorda, por que não? Se ela quer andar sem salto, por que não? Por que que tem... Ou se ela quer andar de salto, por que o tamanho da saia... Não importa, é a escolha dessa mulher. É que o que que acontece? Nós estamos há poucos anos, eu comento sempre que eu casei em 86, e lá naquele período anterior à Constituição, então eu era relativamente... Eu não era capaz. Não é verdade? É algo muito complicado isso. Então, eu me tornei capaz em 88, quando realmente a Constituição me disse, Beatriz, tu és capaz? Ah! Então, é algo que vem sendo construído. Então, a Beatriz não podia comprar nenhum imóvel sem a autorização do marido? Não é? A gente não para para pensar isso, nós vivemos. Não é? Eu não estou falando da minha avó, da minha tia. Não. Você está falando de mim? É um tempo bem recente, não é? Então, quando uma menina, uma adolescente, ouve uma fala ou nós mesmas, ouvimos uma fala de uma mulher que ela ainda está com este pensamento machista, nós temos que respeitar esta mulher porque foi isto que ela aprendeu. O que nós precisamos é mostrar que nós agimos de forma diferente. Nós somos diferentes. Então, nós temos que não só falar. é o exemplo. Exatamente, é o exemplo. Eu lembro de um... Eu palestro na Amélia já há mais de 27 anos. E nessa caminhada me marcou muito após uma palestra numa cidade do interior uma senhorinha que chegou para mim, uma senhorinha de mais de 80 anos, tá? Para te ter uma ideia do quadro de como é. mais de 80 anos. Ela chegou para mim e me disse assim, eu estava falando, aquela palestra foi sobre relacionamentos e respeito, tá? Foi nesse sentido. Sobre fortalecimento da mulher. E aí, ela me perguntou se eu tinha certeza que ela não precisava ter relações sexuais cada vez que o marido dela pedia. Tu já imaginou? Nós estamos falando de uma mulher de mais de 80 anos tendo relações a vida inteira em momentos que ela não queria. Não queria. Que nome é isso? É estupro. Essa mulher foi violentada. Ela não queria ter relações. Aí, eu sentei com essa senhora, já perguntei com quem ela estava ali. daí ela disse, ah, eu estou com a minha filha e meu filho. Chama eles aqui, já conversei com eles. Por quê? Porque o que que acontecia para este casal com ela, é que, claro, ela não ia se separar daquele marido. É uma questão lógica da exatamente cultural. Uma senhora de mais de 80 anos. A vida inteira dela. Só que, o que que deu para se fazer naquele momento? Eu perguntei para os filhos, vocês sabem dessa situação? O que que acontece no sábado de noite? Que é todos os sábados da noite que acontece isso. Ah, é que meu pai sai para jogar carta e bebe. E daí, quando volta, é, nós ouvimos que ele voltava agressivo. Então, qual é a solução? Tira essa senhora da casa de um sábado. Vai dormir na casa dos filhos. Pronto. Sabe, às vezes, a gente tem alguns meios de contornar, de mediar, de conciliar quando é possível. Mas a família também tem que estar envolvida nisso. É muito importante o apoio dos filhos do casal para esta mulher, para essa situação. É horrível. É horrível. Eu não consigo imaginar esta mulher o que não passou. E esse é um caso. Quantos outros, não é verdade? Ah, sim. É um milhões, né? Quando não falamos em feminicídio. Aí, aí foi. Aí é o terror que aconteceu hoje. Ah, o que houve hoje? Exatamente. Hoje, assisti agora no noticiário, eu disse, Jesus, querido, mais uma. Então, o que nós temos? Que foi um ex-marido, às vezes, as mulheres acham que o problema da violência está longe. Ah, não. Isso é longe. Isso é... A gente está falando de outra cidade. Não. Nós temos que prestar atenção nos sinais das nossas filhas, das nossas amigas, das nossas vizinhas. Sim, porque, às vezes, elas não estão preparadas, fortalecidas, para romper esta relação, para fazer este movimento. Então, nós precisamos, sim, ter este ouvido aguçado, prestar atenção nesta mulher, porque, às vezes, o pedido de socorro, ele vem mascarado, ele vem... Ah, hoje ele foi grosseiro. Ah, não aguento mais. Sabe? Coisas assim e que nós precisamos, sim, ficar atentas, porque, de repente, tu pode estar salvando uma vida e nem está te dando conta disso. Sim. Doutora, eu vou colocar o meu fone de ouvido porque a Terezinha disse que o meu áudio está um pouquinho baixo, eu não sei se a senhora está me ouvindo bem. Eu te ouço bem. Pois é, não sei. Mas põe, põe, põe. Vou colocar para melhorar. Então, pode continuar falando. Enquanto tu vai falando, enquanto tu vai colocando o teu fone, tem uma questão também que é muito importante. Se nós estamos falando de mulheres, desta busca da igualdade, da equidade, imagina, então, para uma mulher negra. Aí, aí é o caos. Aí é o caos. Então, nós temos que ter este olhar também para a inclusão da diversidade no nosso dia a dia, no respeito a essa diversidade que é muito, muito importante. Quanto nós, mulheres, estamos preparadas para ceder o nosso lugar para uma mulher negra? Ah! Ah! Ou então, para que puxar esta mulher negra para que ela esteja conosco andando lado a lado. Sim, trazer para o nosso lado, né? Trazer para... Colocar esta mulher também na vitrine. É importante isso. Porque, quando falamos dessas questões que são culturais, desse machismo, desse racismo estrutural, nós temos também que pensar que nós temos que também ter o nosso tema de casa. O que é que eu estou fazendo para mudar essa situação? Eu estou ouvindo com atenção as mulheres que pensam de forma diferente de mim? Sim. Ou eu só sou amiga de quem eu gosto, né? De quem ouve e faz o que eu penso. Isso não é respeito. Não. Respeitar é te ouvir mesmo que tu tenha um pensamento contrário ao meu, não significa que eu concorde com o teu pensamento. Eu tenho é que não julgar e sim aceitar que tu pode se intensar de uma forma diferente. O que é muito difícil de acontecer, né? Que a gente tem que se educar também para isso. Tem que aprender, né? O que acontece? Fraternidade, sororidade, isso a gente aprende. Isso. Nós temos que desenvolver empatia, nós temos que desenvolver. Eu não sei a dor de uma mulher negra. Eu não vivi isso comigo, mas eu tenho que ter a empatia de ouvir esta mulher negra e tentar fazer sim o que eu puder fazer, buscar o máximo possível para auxiliar e apoio ser parceira. Exatamente. E isso é cada um de nós. Cada um de nós tem que desenvolver essa empatia, esse respeito para que tenhamos sim uma sociedade melhor. olha o que dá essa intolerância nas redes sociais. É demais, né? É demais, né? Não dá. Tá absurdo. Tá absurdo. Eu posso falar por mim. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A gente vai se educando. Ela busca nos... Nós somos três filhas de um pai horrível. Eu tenho paixão pelo meu pai, mas ele é um machista, assim, sempre foi. Todo mundo... Tem vários amigos meus aqui, conhecem, sabem como ele é. Ele é uma rica de uma pessoa, mas que nós também conseguimos educar e modificar muitas coisinhas nele. Então, isso é uma coisa que eu aprendi que eu tô dizendo. A gente vai se educando, vai buscando conhecimento, com respeito, entendeu? E tá? E agora, lá na minha casa, na minha mãe, ninguém lava louça, é só o pai. Ai, olha que bonito. Sim. Mas o que que acontece? Eu não tenho como exigir respeito pra mim, pra minha pessoa, se eu não agir com respeito com os outros. Não tem como. Não tem como. É uma rua de duas mãos. Não tem. Eu não posso exigir respeito gritando, berrando, botando a outra pessoa pra baixo. Sim. Ao contrário. Eu tenho que, sim, exigir respeito respeitando. Eu tenho que mostrar como exemplo. Eu tô só olhando o tempo, já estamos faltando Eu ia te perguntar. São 20 e 44. Deixa eu ler aqui, doutora. Tem elogios pra ti e pra mim? Ai, que amada. Querida Beatriz, parabéns pelas sábias colocações, agradecendo todo o apoio recebido. Ai, querida. Amei. Verdade, Bia. Precisamos retirar o respeito e a sororidade só do discurso. A Clarissa, ótimo tema, parabéns pela live. E aí a doutora Sulamita de novo, Cara Namélia, cumprimentos pela forma inteligente e agradável que conduz as lives. Valeu, doutora! Muito bem! A Jocely, parabéns, amada Beatriz, parabéns às duas, excelente assunto. Bia, Patrícia, Bia, você não existe. Obrigada por compartilhar conosco sempre essas tão sábias colocações. E aí a doutora Sulamita de novo. Grande abraço às duas grandes mulheres. Muito obrigada, doutora. Um abraço a ti também. Muito obrigada, muito obrigada. Mas o que acontece, nós não nascemos desta forma. Não, não. Nós vamos nos educando, nós vamos trabalhando no dia a dia, aprendendo a respeitar. E o maior exercício, o maior de todos, é aprender a ouvir. Sim. No momento, Anamélia, que a gente para para ouvir, porque se eu ouço alguém, porque é muito fácil ouvir uma amiga falando algo gostoso. Sim. Muito fácil, muito fácil conviver com amigas, com amigas e amigos. Agora, conviver com uma pessoa que pensa de forma diferente, esse é um exercício. para nós mulheres, esse é um exercício de sororidade. Onde nós temos que ouvir e aceitar. Ah, isso é difícil. Muito, né? Mas é um exercício necessário. Sim. É um aprendizado que a gente tem que ir, né, fazendo durante a vida. E eu queria só mencionar que a gente acha que sororidade é uma coisa atual, né, mas é uma coisa muito antiga, inclusive tem a... Eu não vou saber dizer o nome certo, mas a doutora Sulamita participa. Elas vão sempre no almoço do IARGS, que é a sororidade das mulheres. Doutora Sulamita, me ajuda, por favor, qual é o nome da associação? E eu vejo que é uma coisa que já existe há muitos anos. Então, não é uma coisa tão recente assim, né? Porque sororidade vem de soror, de irmã. É uma ajudando a outra. Sim. Com as diferenças. Não adianta ir sem o julgamento. Ah, porque ela está com a saia curta, então eu não vou conviver com ela. Sim. Não. Eu tenho que respeitar esta mulher que escolheu usar saia curta. Eu querendo ou não. A escolha dela. Gosta de se vestir assim, né? Exatamente. Então, quando nós aprendemos a respeitar essas diferenças, por isso que vem a palavra sororidade é uma palavra muito forte. porque aí é muito difícil porque nós fomos educadas também ainda na época quando nós mulheres só podíamos casar com homens. Sim. Nós, nós mulheres diminuíamos a outra concorrente para que nós fôssemos escolhidas. Algumas mulheres ainda continuam neste padrão e neste lugar diminuindo a outra achando que com isso ela vai mostrar que ela é melhor. Não. Vamos parar com isso. O que nós precisamos é mostrar o teu trabalho. Tu tem que mostrar o teu trabalho e não diminuir a outra para que tu apareça que é melhor. Então, nós temos aqui juntas se eu consigo ter uma fala que fortaleça alguma mulher gente, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Por quê? Porque é muito importante porque eu me sinto representada em cada mulher que está ocupando um espaço de poder. Sim. Eu me sinto representada. Então, o que nós vemos? Há uma mulher que é candidata a um cargo político por exemplo ou numa instituição num cargo então que é política institucional o julgamento é de quê? é se ela está bonita ou não se o cabelo dela está de tal jeito se está velha se está gorda exato não parar com esse julgamento gente nós temos que valorizar esta mulher que está neste cargo sim de poder porque ela está ali por competência é por competência quando falamos por exemplo assim a Beatriz hoje é conselheira federal da OAB eu não caí de paraquedas na OAB eu estou há mais de 30 anos trabalhando de forma voluntária gratuita continuo né gente então é um caminhar é uma escada é lógico porque isso tudo é uma política institucional então quando nós vemos nós temos que sim uma mulher agora com as eleições partidárias Ana Amélia muito mais nós temos que valorizar essas mulheres que se colocam sim que se expõem como candidatas porque aí tem todas as questões de medo de julgamento medo de falar em público que muitas vezes precisa sim de uma mentoria precisa de um curso precisa de um fortalecimento de liderança nós temos que estar atentas e melhorar o nosso melhor e valorizar este melhor da outra daí dá tudo certo aí vai funcionar com certeza tem que se ajudar né a gente tem que se ajudar eu quero ler doutora que colocaram aqui deixa eu ver a doutora Rochelle Oliveira colocou assim maravilhosa essa live trazer o recorte de raça dentro do contexto de gênero é primordial querida Beatriz sempre fortalecendo esse discurso já me deu a honra de sentar ao seu lado que amada e sempre do meu lado vai ter o teu lugar com certeza com certeza que amada uma mulher muito competente pois é é isso que eu quero mostrar que ela sentou ao teu lado mas é porque ela também deve ter os beneméritos dela ela tem os seus próprios e quer aproveitar esse gancho Anamélia o que que acontece nós ouvimos também tem uma fala que diz assim não mas tem que ver que a mulher tem que estar lá só pela competência para 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 porque aí a gente tem que buscar também a igualdade de oportunidades que muitas vezes não nos é dado não existe né então nós temos que fazer essa construção para alcançar por isso que digo que nós temos que puxar a outra sempre sempre que pudermos colocar outra mulher na vitrine nós precisamos fazer isso sim para que ela possa estar fortalecida e mostrar que é competente porque temos muitas mulheres que competentíssimas que não conseguem chegar Não tem chance não tem uma oportunidade Exatamente É isso é verdade tem que ter a chance também mas que eu quero dizer assim que a pessoa vai e vai mostrar o seu melhor vai se empenhar e chegou ali por um empenho também porque também como é que tu vai ser notada para ser ajudada tu tem que te ajudar também acho que começa por aí né a gente tem que se ajudar também Nós nos ajudando e também as outras mulheres fortalecendo essa rede e impulsionando sim para que todas possam subir é por aí o caminho e aqui eu achei bárbaro deixou aqui Ah e agora eu perdi aqui ela estava falando da igualdade de oportunidades mas aqui aqui também é muito importante falar que nós temos aqui presença de amigos de amigas da CMA querido Rafael nosso colega de conselho federal Sim Nós temos conselheiras aqui seccionais federais é fantástico A doutora Ana Lúcia que entrou agora também Ah isso que eu queria colocar que a BMCJ está aqui a BPW está aqui eu me sinto muito privilegiada com essas amigas esses amigos muito obrigada pela participação de vocês aqui Sim o IARGS agradece a presença de todos está no finzinho temos uns sete minutinhos então acho que a senhora pode já materializar já deixo o convite para uma próxima live porque pelo que estamos vendo né doutora vai se estender o isolamento não podemos fazer eventos presenciais então seguimos com as lives mais adiante te convidamos novamente para falar sobre esse tema mas eu fico muito fico muito honrada com certeza porque falar sobre mulheres falar sobre liderança feminina é muito importante até para que alguns homens que não são ainda gostassem do que não são ainda e for si sim percebam que a presença dessas mulheres líderes então é importante este caminhar homens e mulheres e eu agradeço muito por este espaço porque o IARGS é formado de muitos homens reforx sim então nós precisamos destes homens conosco com certeza porque este caminhar para melhores relacionamentos para melhores relacionamentos pessoais e profissionais só teremos com a união de homens e mulheres os dois homens e mulheres caminhando juntos aí vai dar certo é tem que ser uma união é verdade não tem outro caminho sem ser unidos não vamos chegar a lugar nenhum só dividindo piora só piora então vamos continuar querida tem que agradecer essas amigas esses amigos aqui queridos amei amei deixa eu ver a doutora Tati B nos dá igualdade de oportunidades a Terezinha botando seis minutos a Silvia Mandeli parabéns parabéns Bia sempre perfeita Terezinha parabéns pela excelente explanação e a Patrícia quanta inspiração numa noite foi bem legal mesmo né doutora muito bom eu fico muito agradecida muito agradecida e lembrando que o respeito passa pela inclusão da diversidade então nós temos aí diferenças de credos diferenças de orientação sexual diferenças de raças por favor tenham mais cuidado com o outro com a outra respeito por favor essas são minhas últimas palavras porque realmente nós precisamos sim agir com respeito aí vai dar tudo certo Olha a doutora Fernanda está colocando parabéns obrigada pela oportunidade de ouvir vocês um beijo para a doutora Fernanda minha querida amiga a doutora Tati está dizendo que amanhã tem live contigo doutora é eu e ela amanhã exato e amanhã eu também tenho outra live aqui no instagram do Iargs com o doutor vamos pegar aqui o doutor Cláudio Pires Ferreira sobre direito consumidor direitos consumidor em termos de pandemia eu vou pedir até se ele tiver eu acho que ele não conseguiu entrar porque ele tinha um compromisso mas se ele tiver me dê um habaninho que eu chamo ele depois para participar da live para a gente fazer a chamadinha para amanhã esse é um tema muito importante sim esse é outro tema muito importante porque agora tudo online também os consumidores tem que se adaptar a essa nova realidade quais são os direitos o que está mudando o que dá para fazer com certeza com certeza é muito importante afinal de contas todos nós somos consumidores todos somos não tem como essa é uma coisa que a gente não tem como escapar então tá doutora vamos desligando vamos terminando por aqui agradecendo mais uma vez a sua presença convidando para uma próxima oportunidade agradecendo a todos que participaram conosco lembrando que as lives do IARGS ficam disponíveis no site e no canal do youtube é só colocar IARGS que vai aparecer no google no youtube já aparece o canal e o site do IARGS é o www.iargs.com.br aguardamos então a presença de todos amanhã na live da minha e na da doutora Beatriz tá certo? que amada muito muito obrigada amei estar aqui contigo um beijo prazer um beijo e um beijo pra doutora sulamita se encontrar presencialmente em breve pra dar um abraço e muito obrigada a todas as amigas os amigos que participaram muito importante vocês também estão colaborando pro fortalecimento das mulheres agradeço com a participação um beijo tchau doutora uma boa noite beijo pra ti também bom agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos e até amanhã também às 20 horas aqui no perfil do IARGS boa noite